Batuque Batuque é um privilégio Ninguém aprende samba no colégio Samba é chorar de alegria É sorrir de nostalgia dentro da melodia O samba na realidade Não vem do morro nem lá da cidade E quem suportar uma paixão Sentirá que o samba então Nasce no coração Samba é chorar de alegria É sorrir de nostalgia dentro da melodia Música 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 Música